Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não te abraçar Que coisa linda Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar Mas a morte e o destino tudo A morte e o destino tudo Estava fora de lugar Eu vim pra consertar E na banhada já foi dois Mas um dia que eu me mandei Não por uma tipo de amor De quem comigo vivesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada O julganteiro O julganteiro morreu E o cavaleiro E o cavaleiro era um rei Namorada já foi dois Mas um dia que eu me mandei Não por um dia que eu me mandei Não por mim nem por ninguém Que junto do nome me houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por um dia que eu me mandei Porém por necessidade Pela vida segurei E o cavaleiro que eu me mandei E o cavaleiro é um rei E o cavaleiro é que era um rei E o cavaleiro é um rei Até que um dia acordei Então não pude seguir A lentei no bar tenente Que todo dia me enchei Porque cada gente marca Tanto de ferro em cobre mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desmultar Tão pronto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar me fechilar Vou cantar Noutro lugar A boiada já foi bom Vou deixar me fechilar Não por mim nem por ninguém O de quem soube Viva o pé E qualquer querer tivesse Por qualquer coisa de ser Viver ele mais longe Do que o que eu Viver ele mais longe Viver ele mais longe Enquanto eu falo Viver ele mais relations w